Esse dia olhei pra mim Eu vi meus cabelos brancos e meu rosto todo enrugado Eu fiquei horas pensando e uma dor foi me apertando Eu nem vi que tinha chorado Eu quero dar um conselho para toda a mocidade Pra ficarem preparados quando chegar minha idade Procure a fazer o bem e não usar a maldade Façam só coisas decentes que Deus vai ficar contente E os leva pra eternidade Ainda me lembro bem quando eu era menino O relógio era a igreja quando lá batia o sino De pé no chamo, tamancula, eu seguia o meu destino No caminho do colégio, lá eu tinha o privilégio de estudar e cantar o hino Hoje devido a mudada eu sofro barbaridade Temperado pelo tempo para melhor qualidade Hoje eu sou um cantor e moro na grande cidade Da cidade ao interior eu peço pra nosso senhor Saúde e felicidade Ainda me lembro bem quando eu era menino